Estamos dando continuidade ao lado oculto e seguindo com o tema do Tarot Mental, que é um dos mais interessantes e um dos estudos mais importantes no decorrer da minha vida, nas pesquisas esotéricas e místicas que eu realicei. Vamos dizer assim, que estes estudos têm muito a ver com o encontro dentro de nós de algo que começamos a considerar sagrado e que durante o decorrer da nossa vida não tínhamos consciência desse valor, dessa existência. E isto que estou dizendo para vocês é importante que entendam, é muito difícil você evoluir em um estudo místico, em um estudo esotérico, em um estudo de ciências ocultas ou de ciências sagradas, sem passar por um mestre ou por vários mestres. Por isso, tenho que agradecer sempre aos meus mestres, o primeiro deles que me ensinou o Kávala hebraica e depois o Kávala egípcia, em um período posterior, foi o Rabi Mendel Ben Schmuel. E ficou claro também naquela época que estudávamos com ele, um grupo de estudos, que o método de Chevalpé, é a forma de passar de boca ao ouvido, é a fórmula real do aprendizado de qualquer conhecimento espiritual ou místico. Passou o tempo, e convivendo com os mestres, eu comecei a entender que por momentos, quando eles se iluminam ou entram em um estado de iluminação, devemos deixar de pensar e começar a sentir. Assim podemos nos infundir com sua cediduría e, em um instante, compartilhar essa iluminação. O saber místico não pode ser alcançado por leitura, mas por uma comunhão do amor ao saber. Nenhum livro nos vai dar isso, por mais sagrado que esse livro seja. Então, uma coisa interessante, vocês vão ver que existem mestres em estado de iluminação que são importantes para vocês aprenderem a se conhecer, a tocar, digamos assim, as teclas, as cordas de sua própria alma e produzir a harmonia, a música que você quer ouvir de si mesmo e aquela, muitas vezes, que você nem imagina que poderia produzir. Mas, na realidade, não são só mestres. Existem lugares que são como portas que se abrem para encontrar o sagrado em nós. Existem templos, montanhas, rios, símbolos. Todos eles se transformam em letras de uma linguagem que começa a falar dentro de nós. E alguns mestres e sacerdotes que habitaram em outras épocas, que são mestres do tempo, se transformam em instrumentos também dentro de nossa alma. Por isso hoje, quero que entendam que Schoenfer, que foi aquele grande sacerdote do qual eu existenciava em túmulo e encontrei alguns de seus segredos, ele foi o meu primeiro mentor espiritual que me levou nessa direção de abrir as portas do sagrado em mim. Digamos, do eterno em nós, onde a alma governa nossa mente e nossos instintos. Então, quando entrei, como falamos na vez anterior, entrei no túmulo dele, pela primeira vez, eu estava muito condicionado a procurar símbolos, escritas, segredos ocultos, digamos, nas paredes, nas formas, nos desenhos, nos símbolos. Isso porque estava condicionado mentalmente e estava tentando mostrar ao meu mestre naquela época as coisas que eu pude ver e captar racionalmente. Só quando entrei na segunda vez, e que foi para ficar na noite, a sós, dentro do túmulo, em um silêncio iluminado só por velas, é que eu entendi e eu percebi o que realmente é um encontro com o eterno. Em Egito, Egito é todo diferente do que vocês podem imaginar, mas digamos que 40 anos atrás, 35 anos atrás e ainda hoje, em algumas circunstâncias, vocês, com um pouco de dinheiro, podem ficar em um túmulo, ficar dentro de uma pirâmide, entrar nos templos, ficar a noite toda. Para os egípcios, o que é sagrado para eles são as mesquitas, os templos sagrados. Os templos que foram sagrados durante milhares de anos e adorados por milhares de pessoas são pedras, pedras de um passado, pedras de uma cultura que eles admiram, mas que não se identificam. Então, ainda hoje, vocês podem conseguir coisas em Egito que são importantes para o místico. O místico precisa ter contato com a intimidade do templo, com, digamos assim, lugares onde você precisa se ligar para atingir algo a mais dentro de você. Então, digamos que todos nós que estudamos o misticismo sabemos que entre os dois olhos existe um ponto de recepção, de conexão entre nós e o eterno. Mas, Xenufer nos diz como estabelecer essa ligação, como abrir a porta, digamos, do que é sagrado dentro de nós. e primeiro temos que entender que Xenu, aquele símbolo que nós falamos na aula anterior, está representando o estado de vigília, um estado mental entre o sono e o despertar, onde ainda temos um torpor corporal, digamos assim, mas também temos um nível de consciência. o corpo está adormecido, mas a consciência está despertando. Esse é o ponto de equilíbrio e aí que comienza, digamos, um certo estado alterado de consciência que nos permite abrir a porta de conexão entre o consciente e o inconsciente. Se eu trabalhando há anos com técnicas de meditação para desenvolver estados alterados de consciência, mas não imaginava que poderia existir uma forma tão eficaz para provocar esse estado rapidamente. Então, quero esclarecer que isso foi importante para mim na minha época, quero passar isso a vocês, não quer dizer que não existam outros métodos ou que as outras coisas não sejam importantes. Isso quer dizer que se vocês se identificam com a fórmula que eu tenho de trabalho, se vocês gostam de o que nós estamos fazendo, isso é algo que ajuda a que esse conhecimento se passe e a través da imagem de uma câmera ou de uma gravação como a que eu estou fazendo, eu acho que as pessoas podem sentir o carinho, o amor que eu tenho por esse nível de conhecimento e se eu consigo passar isso a vocês e vocês sientem isso, sientam que também vocês podem evoluir da mesma forma que eu evoluía amamantando-me do conhecimento e da sabedoria dos meus mestres. Então, vamos começar com um exercício muito simples e importante que se faz digamos com duas velhas. Então, para fazermos a experiência, o nosso exercício, digamos assim, vamos ter que encontrar um lugar de calmo, seleno, sossegado, onde podemos fazer práticas sem a interrupção de pessoas ou barulhos e ter duas velhas a altura de nosso horizonte, seria a altura dos olhos, a distância de um braço, quer dizer. Esta distância é correta, essa separação inicialmente pode ser de 40 ou 50 centímetros. Depois, podemos ir ampliando ou diminuindo dependendo de como o exercício vai evoluindo. É importante que vocês focalicen as velhas conseguem ver elas, se fica muito distante e muito difícil depois fazer digamos, o que o exercício solicita que é integrá-las em uma no meio e como isso se faz? É dizer, os próprios olhos vão levar as velhas para o meio e eles vão atrasar as duas imagens e dentro de nós vamos percibir que três velhas uma no centro e duas nos lados. Quando percebemos a vela no centro nós vamos tentar manter esse nível de concentração de esforço dos olhos e fechando os olhos levamos essa sensação para cima. E vamos ver que comienza a ter uma pressão neste ponto. Essa pressão nos marca o foco que é o que devemos manter, manter o foco nessa pressão entre os olhos. Mantendo o foco podemos começar depois a trabalhar com as forças do verbo ou as forças do recado que era o conceito de palavras de força ou palavras mágicas que existiam no centro do Egito. Então, este é o início de algumas práticas que são extremamente importantes para você definir onde está digamos assim o que alguns outros chamam a semente dorada e o inconsciente depois unimos quando unimos nos centram é que começamos a producir ou a reproducir um estado de vigília então depois de simplesmente vocês unir os olhos nos centram e vão sentir uma enorme pressão no meio Existem outros métodos para producir essa pressão no meio simplesmente olhando a ponta de uma agulha vocês colocam uma agulha assim como aqui uma agulha uma agulha sem tocar colocam aqui no meio dos olhos e vão começar a sentir uma pressão entre os olhos essa pressão a percepção de um ponto central vocês não podem meditar em algo que não se sente mas quando vocês forçam os olhos ao encontro do ponto central ou quando vocês creem uma pressão através da energia que se libera na ponta das agulhas vocês focalizam o ponto ao focalizar o ponto vão ver que surge um estado de serenidade e paz interior um estado de semi vigília por isso esse ponto é o qual nos permite abrir a porta a janela digamos a um mundo inconsciente acho que o estado de vigília é um estado alterado de consciência essa pressão que se gera vocês vão sentir claramente um estado de relaxamento corporal temos que unir isso com o que os egípcios chamavam um recal e essa é uma das coisas que fui vendo e aprendendo dentro do túmulo de Schem o Fer era como se a alma dele falasse sobre o que ele sentiu e como ele desenvolveu esse conhecimento o Shen e o o No que une o que está embaixo com o que está em cima e o Shen que é a vacia que recebe então se nos nos concentramos bem no Shen Shen no Shen pero quando fazemos isso quando chegamos ao ponto de percepção desse ponto de pressão que existe entre os olhos não adianta dizer estou meditando agora estou sentindo que aqui é onde tenho que meditar mas quando vocês realmente sentem vão sentir uma pressão e essa pressão é a que provoca digamos assim um estado especial de semi estado místico porque vocês estão entrando em uma linha em uma frecuencia de vibração diferencial da normal que o cérebro tem o normal é o cérebro trabalhar com o sol dentro de uma certa frequência captar imagens essas imagens passam pela amígdala e não vamos ter sensações emocionais sobre o que estamos vendo de harmonia ou desarmonia gosto ou não gosto e aí o cérebro começa a estabelecer uma função a mente começa a funcionar pero quando vocês bloqueam isso e se centram em um ponto a mente de uma forma desconhecida e ela adormece que é o que necessitamos para chegar a esse estado alterado de consciência então vocês se concentram no chenu unem um ponto central e começam a vibrar dentro de sua mente nesse ponto chenu 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 é como se abrisse na porta um velho conhecido que quer entrar na sua casa racional e começar a falar com você só que ele não fala português nem castelhano nem inglês ele fala através de sensações e de símbolos muitas vezes nesse estado de chenu chenu não tem que pronunciar tem que vibrar dentro da mente e nesse ponto aí começa uma liberação de parasensíveis muitas vezes nós vamos ter imagens de um futuro vamos sentir vozes ver coisas é uma clara audiência uma clara evidência todos os parasensíveis começam a manifestar porque está todo integrado no nosso ser então acho que não existem possedores de verdades únicas eu sei que eu achei minhas verdades por amor a minha cultura e a meus mestres e aquilo que encontrei como sagrado podem alimentar somente com leituras e informações mas lembrem que é importante deixar sempre seu coração guiar vocês na procura de lo que é sagrado para vocês é através de este caminho e de estas práticas que vocês vão ir percibendo que o desenvolvimento de um tarot é uma fórmula de linguagem que nós temos com dois mundos com uma alma que existe dentro de nós não estou dizendo uma alma cristã uma alma judia uma alma egípcia é uma alma que vocês têm que descobrir esqueçam as religiões esqueçam a filosofia e comencem a bater nessa porta e aí que vão encontrar suas verdades muito obrigado então nós vamos na próxima continuando com a simbologia e os segredos de como evocar frente a uma pessoa para ter essa comunião com a pessoa então um abraço nos vemos e aí e aí e aí Obrigado.